Galera do YouTube, aqui é o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí uma notícia rápida, né? Caso você não tenha notado, não esteja jogando o jogo recentemente, está numa pausada, talvez, ou não olhe o seu crate com alguma frequência, né? No dia 1º de janeiro, ou seja, ontem, né? A gente teve aí um giveaway, né? Um presente aí da Psygames de Ano Novo, né? Então a gente recebeu 1.000 Rupees aí, né? 1.000 Rupees são o suficiente pra você comprar 10 packs, né? Então, pra quem tá caçando a sua Orcs ou alguma lendera de Altersphere, né? São mais 10 packs que a Psygames dá pra você. Você pode guardar, você pode comprar líderes alternativos, enfim. A Psygames realmente, assim, apesar dos problemas de balanceamento e tudo mais, ela tá extremamente generosa nesse ano, né? Depois da promoção de Natal, a gente ainda recebeu esse presente de Ano Novo, então não dá pra reclamar quanta generosidade deles, né? Eu tava achando, por exemplo, eu tenho algumas reclamações, por exemplo, quanto à mini expansão, preço dos decks e tal, mas eles conseguiram compensar, na minha opinião, né? A gente tem, se por um lado a gente tem cartas como Filene, Massamune, Poseidon, todas cartas de mini expansão e caras, né? Sendo extremamente relevantes no cenário competitivo, né? Sendo inclusive cartas centrais do top tier, né? E um dos principais combos do deck é justamente envolvendo essas cartas, né? Então, o grande poder desse deck, a supremacia deles sobre os outros, se deve a essas cartas de mini expansão, ou seja, meio que te forçam a gastar seus vials nelas, né? Mas você recebe 50 packs duas vezes por ano se eles mantiverem o padrão. Você recebe mil rupees no começo do ano. Então, sabe, dá, dá pra se manter. Então, assim, esse aumento de gasto de recursos do jogo, eles compensaram te dando mais recursos do jogo, né? Então, você só tem que jogar o jogo, você tem que estar presente no jogo que você consegue se manter. Com os grand prix, inclusive, assim, antes, a minha reclamação com a mini expansão, por exemplo, era que você provavelmente também não teria como se manter no meta. Mas fato é, se você jogar todos os dias e fizer as suas quests e jogar todos os grand prix, você vai conseguir se manter no meta. Você vai ter muitos packs da expansão vigente, né? Pra abrir na mini expansão. Então, o que você não conseguir tirar, você vai craftar com os vials decorrentes dessa abertura. E, além disso, também, você, calculando, assim, o valor de rupees, a gente tem 5 grand prix por temporada, né? Em média. Em alguns casos, a gente tem um sexto especial aí, né? Ou de aniversário ou de natal. Mas, geralmente, são 2 de unlimited e 3 de rotation, né? 2 de rotation, se eu não me engano, primeira temporada e segunda temporada pós nerfs. Depois, um terceiro aí pós mini expansão. Unlimited, a gente tem um pré e um pós mini expansão. Então, a gente tem 5 grand prix. Mais ou menos, se você conseguir uma média de 3 vitórias no grand prix, você vai conseguir perto de 90 rupees. A gente tem 9 tentativas free, né? Então, vamos supor que a gente... 90 vezes... Vamos chutar abaixo. 90 vezes 80. Essa média foi 80 rupees por run do grand prix. Você vai ter 720 rupees por run. Se você pegar 720 e fazer vezes os 5 grand prix, né? Você tem aí... 35, eu acredito? É, exatamente. 35 packs a mais. Considerando uma média, pelo que eu tinha calculado, é mais ou menos de 147 rupees por dia de daily feita, né? Considerando já as daily rewards, né? De login, mais a sua média de rupees por dia em quests. São 147 por dia. Vai te dar mais ou menos uns 150 packs. 140 e poucos packs. Até o início da próxima. De uma expansão até a outra. Ou seja, se você juntar de uma expansão até a outra. Fazendo todos os grand prix e todas as quests diárias, você vai ter por volta de uns 180 packs chutando baixo. Muito possivelmente 200 packs, tá? E abrindo 200 packs na expansão major, você consegue se manter bem. Porque, além de você ter a maior parte das cartas, você provavelmente vai ter vials pra craftar as cartas da mini expansão. E aí, você ainda recebe promoção de natal, promoção de aniversário e mais 1000 rupees, assim, do nada. A gente tem os achievements de solo quest, solo missions. Então, mais uma compensação desse pacote da SAGames, né? Embora eu não goste das mini expansões, não goste do formato que elas foram, enfim, implantadas, né? Porque o formato é meio frustrante. Você abre packs e tira mais daquilo que você já tem. Mas eles compensaram em recursos aí, né? Esses 1000 rupees aí, vindos do nada. A gente quer te dar 1000 rupees, né? Daqui a pouco a gente vai ter Treasure Trove of Rupees de novo. Então, você vai poder ganhar naqueles sorteios. Então, eles compensaram, tá? Embora, por um lado, isoladamente a mini expansão pareça, assim, um gasto absurdo, tal, de recursos do jogo, eu já consegui me acostumar, tá? Eu já não olho pra mini expansão, assim... A única mini expansão que eu não tenho muita coisa dela é a da Downbreak Night Edge. Porque eu fui pego completamente desprevenido. Na The Brigade of the Sky, Home of the Ten, eu consegui todas as cartas-chave e ainda tenho vials pras próximas mini expansões. Mas eu não gastei dinheiro no jogo pra fazer isso, né? O dinheiro que eu gastei no jogo recentemente aí foi pra conseguir as líderes, né? Então, enfim... Basicamente é isso, né? Aproveitei, me estendi um pouquinho mais, né? Porque eu tinha que fazer essa justiça, né? A Sagames implantou as mini expansões, mas ela deu recursos pra gente se manter no meta. Não adianta. Se você se mantém presente jogando o jogo, você consegue se manter no meta tranquilamente aí. Inclusive, a gente tem, como Tier 1, o Mysteria, que é um deck de 9000 vials. Enfim, gente, então é isso. Muito obrigado por ter assistido, um abraço, bom jogo e até a próxima.